Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe este nosso Jesus, que Maria o guarde dentro do coração. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Jesus, 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 é só pra vela, meu filho, sabe com mais força? Apagou. Apagou. Apagou, Jesus, Jesus, olha pra cá. Apagou. Aí o bolho é de? Ah, sim.